Bom, primeiro quero saudar o presidente da mesa aqui, o senador Inácio Arruda, quero saudar todos os colegas presentes aqui na mesa, deputado Otávio Leite, quero também saudar os senadores presentes, quero agradecer aqui a presença da senadora Ana Rita, obrigado pela presença aqui, permanência também da senadora Vanessa Graziottin, aqui para a oportunidade de nos ouvir, e quero saudar também a presença da deputada Jandira Feghali, aqui presente, do deputado Márcio Pacheco, aqui presente conosco, e também os colegas artistas aqui. Eu quero agradecer o convite para essa audiência pública, eu sou músico, compositor, e a minha condição enquanto artista é o de autoprodutor, quer dizer, eu não tenho contrato com nenhuma gravadora, mas eu estou aqui representante da associação, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Compositores para Audiovisual, a Muse Imagem Brasil, que faz, nós somos compositores para música, para cinema, televisão, mas também somos, fazemos, criamos música de uma forma geral, cancioneiro, a música de concerto, em todos os sentidos. Quer dizer, o que é uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com os senadores e aqui com as comissões, é que nós temos vivido aqui, não é a primeira vez que eu venho aqui contribuir com os trabalhos do Senado, nós temos aqui, estamos vivendo um permanente processo de aproximação dos artistas com as comissões permanentes do Senado, desde 2005, com a inclusão da Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social. Desde então, os músicos brasileiros vêm cada vez mais organizados, de todas as partes do país, vêm aqui e têm trabalhado em parceria com essas comissões permanentes, cooperando e sendo acolhidos por essas comissões, num trabalho constante e que tem sido muito bem sucedido pelo desenvolvimento da música e da educação, como no caso da Lei 11.769, que tratou da volta da educação musical nas escolas, e só apenas para citar mais uma, recentemente, com a aprovação histórica, aprovação da relatória da CPI do ECAD. O Senado vem, então, respondendo positivamente aos novos paradigmas da atividade da música e vem corrigindo distorções históricas e importantes para o setor, contribuindo para o seu desenvolvimento. Isso não há dúvidas. É dessa forma que eu faço o meu agradecimento ao convite para essa audiência pública e quando eu, enquanto representante de um setor da música, eu represento a opinião de inúmeros músicos que partilham a mesma condição e que manifestam aqui a convicção plena da pertinência e da justiça da aprovação nesta casa da PEC da Música. Eu quero reconhecer, antes de tudo, também, e tornar públicas as minhas limitações aqui. No meu depoimento aqui aos senhores, eu não posso pretender esgotar todos os aspectos implicados nessa questão, ao aspecto dos números que são afirmados aqui pelas partes representadas, essa discussão e análise dos números, da precisão ou não, da representatividade ou não desses números, ou projeções de impactos econômicos, eu vou deixar para os especialistas e conhecedores que conflitam aqui entre a aprovação e a rejeição da matéria. Mas, por outro lado, eu estou em condições de dar o meu testemunho a partir da experiência própria e do exame da experiência de meus colegas e parceiros de trajetória na música, do sufocante gargalo que vem penalizando de longa data a nossa atividade enquanto criadores e intérpretes da arte musical brasileira. Este é um dos mais importantes de todos, nesse sentido, como já é senso comum no Brasil, a carga tributária, incidentes sobre o setor e, nesse caso especificamente, sobre a música gravada. A música gravada é muito importante, por que a música gravada? E não significa necessariamente ceder o que for o suporte. A gravação, o que é? Qual é a importância da gravação? A gravação, a música gravada é o instrumento que permite ao artista e ao compositor brasileiro circular em larga escala no Brasil e ser exportado, ter o seu produto de seu trabalho exportado. Não há outra saída para o compositor e o intérprete. Ele se realiza sociologicamente através da edição de sua música gravada. Ou seja, como ainda hoje, pela circulação física do CD ou do vinil, o antigo LP, ou como no fonograma digital, que é para onde o futuro está apontando agora. Então, seja historicamente ou ainda hoje, fazer um disco é, para o mercado ou para a comunicação social do artista, a referência capital e a medida que distingue a trajetória de um artista, tal como é reconhecido em sociedade. Isso é uma distinção. Então, todo artista precisa construir um catálogo de suas obras e a música gravada é o suporte, seja físico ou não. A música é gravada, pois, o vítico estratégico para a circulação da produção criativa e a música brasileira precisa ser enxergada como uma produção simbólica e econômica, estratégica para o país. De forma que o artista independente é um dos mais penalizados com a carga tributária, que, para gravar e distribuir a sua música, hoje não é mais apenas um fardo, um mau negócio ou, muitas vezes, inviável. É, acima de tudo mais, uma injustiça e uma injustiça nacional. Como os senadores já estão cientes, a aprovação da PEC, que representa a imunidade fiscal da música gravada, representará também a descentralização nacional da distribuição da música no país. E é, de fato, uma reivindicação de artistas brasileiros na sua mais larga maioria, numa escala nacional, porque se trata, em última instância, de uma questão nacional. O futuro da música gravada já está caminhando a passos largos para o mercado visual, desculpe, para o mercado virtual e Manaus não tem necessariamente nada a ver com isso. É importante e estratégico para o país corrigir as distorções que estrangulam a circulação da produção musical brasileira. Não é mais possível conviver com modelos tão concentradores como ainda estamos hoje reféns. É importante democratizar a situação da música gravada no país, produzir uma legislação que considere e respeite as imensas dificuldades da pequena indústria independente, sobretudo dos músicos autoprodutores, hoje sem qualquer alternativa. São todos reféns dessa injustiça fiscal. Eu encerro, então, aqui meu depoimento, sem ter me expressado por números. O meu depoimento traz aos senhores senadores, eu trago a expressão da verdade. Eu afirmo que esta é a realidade da maioria absoluta dos artistas trabalhadores da música no país hoje. E aqui, em respeito às outras verdades que se afirmam aqui, eu quero escolher uma verdade importante e que nos interessa aqui hoje. Como afirmou o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, em 1954, em seu discurso, durante a entrega a ele do Prêmio Internacional Lenin para o Fortalecimento da Paz entre os Povos. A verdade que nos interessa hoje, senhores, é a verdade que divide terras. Obrigado. Muito bem. Nos números, o senhor foi dentro do previsto.